Panorama, por Trends CE Olá, me chamo Caio Mendes, estou aqui a convite da Trends para falar sobre o índice GPM acumulado e seus impactos nos reajustes das locações para 2021. O índice geral de preço de mercado, conhecido como IGPM, é utilizado como o principal indexador para reajustes, onde muitos mercados se baseiam nele para tomada de decisões. Desde 2002, não se viu uma alta de variação como se verificou em 2020. Ao começar o ano de 2021, todos tomaram um susto com o IGP e com o IGPM, que passava da casa dos 23%, alcançando agora o percentual acumulado nos últimos 12 meses de 37%. Acontece que em muitos contratos, entre eles o de locação, utiliza-se desse índice como padrão. E muito embora não tenhamos uma legislação que imponha a utilização do índice GPM, eles são os mais utilizados. O IGPM é um indicador muito importante para diversos setores da economia, principalmente para o mercado imobiliário. Porém, essa disparidade vem preocupando o setor, pois com um percentual tão alto, proprietários e inquilinos foram obrigados a negociar suas locações. As imobiliárias vêm analisando a todo custo a possibilidade da não utilização do IGPM, buscando referências mais justas para diminuir os impactos nos contratos de locação, adotando um índice mais próximo da realidade, como, por exemplo, a inflação, que é melhor percebida pela população. Em muitos casos, não é interessante ao proprietário ficar com seu imóvel parado, tendo custos com isso e tendo que arcar com as despesas equivalentes ao imóvel. Por outro lado, estamos vivendo um momento único, muito pontual, onde as pessoas estão buscando se recuperar financeiramente, buscando um equilíbrio financeiro para que possam honrar com seus contratos e firmar com seus compromissos. Então, anota aí. Agora vai algumas dicas para você que quer negociar as suas locações. Compare o valor do seu aluguel com o de imóveis vizinhos. Reúna documentos que comprovem sua redução de renda. Reforce que você é um bom pagador e que cuida do imóvel daquele proprietário. Converse com o imobiliário. Peça descontos. Se comprometa a pagar em dia suas locações daqui para frente. Assim, eu tenho certeza que vocês vão conseguir chegar num acordo bom para ambas as partes.